Olá pessoal, tudo bem? Nesta semana a chuva forte continua concentrada sobre o centro-sul do país. Além das áreas de instabilidade que já atuam entre o sul, sudeste e centro-oeste, teremos a intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica entre o norte da Argentina e o Paraguai a partir desta quinta-feira, sistema que deve espalhar chuva forte, especialmente entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul no decorrer desta segunda metade da semana. Até o final de semana, os volumes de água podem ultrapassar 100 milímetros em algumas áreas, principalmente mais ao sul de Mato Grosso do Sul e o oeste do Paraná. Nestas áreas, além do alto volume de chuva previsto, há risco também para temporais com granizo, ventania, o que pode danificar algumas lavouras e também paralisa momentaneamente as atividades no campo, especialmente a colheita da soja, que agora vem sendo mais impactada entre o Paraná e Mato Grosso do Sul. A colheita da soja deve sofrer um atraso por causa dessas chuvas excessivas que vêm atingindo essas áreas e isso compromete também a instalação do milho segunda safra. Além dessa chuva forte que atinge o centro-sul do país, previsão de muita chuva também na faixa norte, aqui entre as regiões norte e nordeste, devido à zona de convergência intertropical. Já em grande parte do Brasil central, assim como no Rio Grande do Sul, a previsão é para alguns episódios de chuva, mas na forma de pancadas alternadas com períodos de melhoria. No interior de Mato Grosso, essa chuva mais isolada, alternada com períodos maiores de tempo aberto, possibilita o avanço da colheita da soja. E no Rio Grande do Sul, as poucas chuvas ainda não são suficientes para cessar a estiagem. Grande parte do estado ainda em situação crítica por causa da falta de chuva e por causa do calor. Outra área que está ficando em situação crítica por causa da falta de chuva é o interior da Bahia, norte de Minas Gerais e Espírito Santo, que já estão passando por um período prolongado de tempo mais seco. A umidade do solo está em declínio e pode comprometer o desenvolvimento de alguns cultivos de verão. Quanto às temperaturas, previsão de muito calor nos próximos dias, nas áreas mais ao sul da América do Sul, principalmente Rio Grande do Sul, mais uma vez, com temperaturas máximas passando dos 35 graus no meio oeste do estado. Muito calor no interior também do nordeste, enquanto áreas aqui entre o sudeste, Paraná, partes também de Mato Grosso do Sul, com temperaturas um pouco mais amenas devido à previsão de chuvas fortes. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Continue acompanhando novas atualizações aqui através das nossas mídias sociais do Agroclima. Até mais. Tchau. Obrigado.